Como que você pode associar isso à parte de nutrição oncológica, que as meninas podem ter mais esperança e menos medo para vencer o câncer de mão? Quando a gente já chega com o paciente, pensando no paciente diagnosticado com o câncer, a questão relacionada à resposta, aos tratamentos, o doutor dia, a doutora Mariana também comentaram muito bem, eu assisti ontem a live, também foi sensacional, super rica, foi falado muito de tratamento. No quesito nutrição, o que a nutrição pode fazer por vocês? Primeiro, a gente consegue minimizar os efeitos colaterais e fazer com que o tratamento seja mais leve. Há um preconceito muito grande com o tratamento oncológico, a gente vê muito disso, por exemplo, nos filmes, nas novelas, onde o paciente oncológico é sempre aquele que está vomitando, passando mal, está desnutrido, e a gente não vê essa realidade em consultório hoje, porque nós conseguimos, através da alimentação, minimizar os efeitos colaterais, melhorar a resposta imunológica, e quando a gente fala de um pós-tratamento, minimizar também a chance de recidiva dessa doença. E a alimentação saudável, eu sou nutrição oncológica, eu vou sempre falar do câncer, mas na verdade é a qualidade de vida, não é somente câncer. Então eu tenho muita paciente que chega pra mim e fala assim, nutre, eu sou muito mais saudável hoje, pós-câncer de mama, do que pré-câncer de mama. Porque melhorou o hábito, porque aprendeu a se cuidar, e a cuidar da alimentação. A alimentação é a base, ele é o nosso combustível. Então temos que colocar combustível bom no nosso corpo, pra que a gente tenha uma qualidade de vida. No quesito nutrição, eu tô aqui pra auxiliar vocês em tudo que for necessário. Tem o doutor Douglas, mastologista sensacional, a doutora Mariana, tem toda uma equipe envolvida, pra que cada um consiga se aprofundar na sua área e poder auxiliar vocês nesse processo.